Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam bem-vindos à nossa atividade de férias. Meu nome é Rafael, sou arte-educador da Fábrica de Cultura do Jasanã e hoje vamos aprender a fazer um tangran. Você sabe o que é? Não sabe? O tangran é um quebra-cabeça chinês. Ele existe há muito tempo e você com ele consegue fazer diversas formas e personagens. Separe uma folha, uma tesoura e assista o vídeo até o final e você aprenderá a fazer um tangran na sua casa. Até mais! O tangran é formado por 7 peças, 5 triângulos com 3 tamanhos diferentes, 1 quadrado e 1 paralelograma. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.